E aí, quem tá aqui? Joizinha apareceu! Anunciaram a animação de He-Man, unha pelos poderes de Grayskull. É da horda! A Joy é o quê mesmo? Eu lhe dou boas-vindas. Vai saber, né? Vai entender, né? Vocês viram? Sempre que o oponente de vocês mandarem saudações, vocês mandam de volta, porque é o primeiro passo pro concid, pelo jeito. Se você é a horda ou aliança. Cuida! Cuida! Do que o Tuzá. E na hora que eu entrei em duelo, entrou com a skin da Jaina. Aconteceu com mais alguém? Sim! O que é a Horda? O que é a Horda? E esse poderia achar muita meta. Eu não soube de condenar. É, foi esse. Poderia, por exemplo, matá-lo para fazer isso. Gosto, hein? A verdade de você estar nublado hoje também. Isso aqui tá... Tá super nublado, tá feio demais. Feio demais. Tá correto o posicionamento, né? Uf. Uf, uf. Já sabem o que nos aguarda, né, amigos? Avalia, escolhe você. Opa! Quem tá aqui? King Camaleon. Muito obrigada por esse sub. Seja muito bem-vindo. Pelo Prime. Obrigada. Agradeço muito. Se quiser entrar para o grupo do subs no Whats, avisa aqui no chat que eu te mando o link. Eu estou pensando em não me curar. E daí eu consigo fazer uma xirela melhor. Obrigada, King Camaleon. Dominação, muncial! Ui, Smart é demais. É, não tem outro jeito, né? É isso, né? Falta só mais um sub agora Pra eu conseguir fechar O dinheirinho pra eu conseguir resgatar Esse mês aqui na Twitch Se alguém tiver um Prime aí sobrando Dando sopa E quiser ajudar Uma criadora de conteúdo Tô vendo o link A pensar Morreu um dragão? Não morreu um dragão Morreu fera, não morreu pirata Opa! Viu? Pedir não custa nada Não ofende Obrigada, hospital dia Ai, muito obrigada Querido, obrigada mesmo Se quiser entrar Pro grupo dos subs no WhatsApp Me avisa que eu te ponho Eu acho que eu vou Não quero nenhum desses Pode ser Ai, obrigada gente Obrigada Obrigada, querido Obrigada Vou mandar aqui pro O camaleão O camaleão Opa! Quem tá vindo aqui? Boomerangue Obrigada, querido O cara tá doido Eita Não entendi Era só Tipo, teoricamente Só fazer poder Eórico Até que ele se salvava Óbvio que eu tive o buff Depois, né Essa não deu pra entender Mandei no seu Na sua Wisp também Hospital dia Não sei se você quer entrar ou não Não é obrigado a entrar Só se você quiser Pro grupo dos subs no WhatsApp Nós somos legais Muito obrigada Boomerangue Espero que você tenha Tido uma ótima live Estamos aqui Tentando ruxar Na Asia O que a caçada comete Esse é o meu momento O que a caçador Será que é lento? Será que é lento? Que pato Esse não Nazina, querido Obrigada, eu Eu que agradeço Tipo, falava Pro ex-namorado meu Que não falava Obrigada, eu Obrigado, eu É eu quem agradeço Obrigado, eu Tá muito errado, né Boa noite, Joker Tudo bom A gente não quer usar La moneda E aí, Igor Maier Tudo bem? Bão? Bão Tudo bom Tô com preguiça, né Nossa, esse tempo Ai, eu tô falando a tarde inteira É isso, né Mas de verdade Esse tempo Todo nublado Me brocha Pro Não sei Bom É isso, né Amigos Tipo, na 5 Eu vou conseguir fazer o Samuro O Teosa Tipo, na volta eu faço Seria Assim, tô meio morta já, né Sim Sim Em Fines Tira dois bichos Pelo menos É isso, né E aí, José Tudo bem com você, querido Nossa, eu amo muito o tempo nublado Minha cidade é sempre sol 40 graus na soma Onde você é, Igor? Eu amo o calor Gente, eu amo o calor Eu prefiro estar assim Passando calor Transpirando Bom De jeito, né Vou ter que fazer o Samuro E eu sei que ele tem o bicho bufado Mas Pelo menos O jogo deixar, né Barreiras Oeste da Bahia Da Bahia Mas tenho vontade Azul do Azul do Samuro Amuro carregando E não Tá com medo Já tá aqui Sim, sim Por isso Por isso A gente dá um mutanos Comendo o rino dele Ai, ai Oi, oi Oi, oi Oi, ele baixa Não baçou Nossa Eu acho que ele tem outro na mão, hein Porque eu comi o de turno 5 dele Ele fez a 3, 4 no turno 4 Eita Ai, quem dá mais Meu, ninguém falou Como assim Ninguém acertou Minha altura Estão passando muito perto Mas ninguém falou Ai O hospital de acertou 1,48 De pura maldade Tipo assim, né E por um centímetro Achei que você tinha crescido um pouquinho Até falei Na stream de ontem Quando alguém falou Pra eu ir na quiropraxia E Ai eu falei Caramba Que falaram que Depois que você faz Uma sessão de quiropraxia Você sai até mais alta de lá E eu falei Caramba Será que eu saio Dois centímetros mais alta Pra ter um metro e meio Finalmente Vocês lembram disso? Eu pensei que ela tinha ido No quiroprata Então Tem uma carta Que voltou pro padrão Inclusive É uma cavaleirinho do mal E o Coreia falava Que era a minha carta Porque quando ele entra no board Ele fala Pequeno No tamanho Gigante Na maldade É muito fofo É a minha cara Não é você Que escolhe a varinha Tô linda Meu irmão De treze anos É maior que você Acontece Melhores famílias E aí Sofrizem Ou uma sofrizem Bebê Um tempo E acho que a gente Não bate Simplesmente Vamos Pega a face Acho que é o melhor lugar Aqui na volta Eu posso dar onda De apatia Ok Dois Três Não tá Decaram Isso E Não vai cara Isso daí tem rapidez Nenê Tá doente A dojão Pensa Posso trocar primeiro Depois Isso não pega aqui Estranho 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 Posso fazer Ah Já sei Depois Pegar aqui É bem ruim Mas acho que Tem que ser Feito Boa Garoto Nunca Critiquei Meu Deus Foi perfeito Perfeito Magical É Nenê Nogda também Tem um metro e noventa E pouquinho Ele não é BR No caso Fora isso O Haze Deve ter um metro e oitenta e pouco Ele é bem alto Também Tipo um metro e oitenta e oito Por aí Acho que o Haze Deve ter Destruída Acho que a gente Tira Vai ter isso Né Homenagem Sacerdote Para os mais índios Isso aí Ele e o Laís Tudo bem Quem mais Que é alto O Fled Não é tão Alto Assim O Lucas Demi Também Não é tão Alto Assim Não sei Acho que mais alto Mesmo É o Unholy Morlock Que eu nem conheço Pessoalmente Sargento Era meio alto O Neves É alto Toninho Mas acho que Para você Todo mundo Deve ser Extremamente Alto Não O que eu estou Falando É Que são Mais altinhos Ah Mas já Hum E aí Será que damos Muntanos Para tentar Pegar A Minazona Lá Sim Né Uma vez Na vida Muntanos Muito bem Garoto Aí eu morro Igual Ai 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 Boa Ufa Boa Bom Aqui eu posso Fazer o Elemental Eu posso Fazer o Nisof Para Pegar Pegar Mutanos De novo E é Um Bom Borde Ele tem Quatro Manas Ainda pode Levantar Muita Armadura Ai Vai levantar Mais Dezesseis De armadura Dezesseis Ai Que coisa Chata Bom Isso aqui Mesmo Quem que eu Quero matar Aqui Um O Quero Quero Has Concentrada Vocês viram, né? Levanta mais 16 aí Aqui não Aqui veio no minisset Que deixou esse deck De DH tão bom Veio um bicho com Rapidez 3-2 E quando você Tipo, ele vem em rapidez E quando ele morre O último suspiro dele dá um de dano em área E também tem uma outra Tipo, uma gosma E Você coloca ela no board e quando ela morre Vem um viajante 2-2 Com algum Com alguma Como falar? Com algum bônus, né? Aquele dano mágico Ou stealth Ou roubo de vida Ou fúria dos ventos Tanato! Dois meses são maravilhosos Obrigada Obrigada Obrigada, querido Obrigada demais Eu tô muito emocionada Eu tava falando com o Leandro ontem Gente, como Eu sou chorona Nossa, ontem Ai, gente Acho que eu não vou nem contar Pra não começar a chorar Vou resumir Minha mãe tem uma amiga Que a mãe dela É... Precisava de um lugar na UTI Porque ela tá muito mal É uma senhora já, né? E... E não tem lugar na UTI Por causa do corona, sabe? Então ela vai morrer E aí, tipo Eu nem conheço a mulher Não conheço a mãe dela Tipo, não conheço ninguém Da história E comecei a chorar Eu fico muito triste Com essas coisas Ai, credo Nossa, eu tô muito, muito emotiva Por tudo, assim Tipo, eu me coloco no lugar da pessoa E já começo a chorar Eu imagino a situação Mesmo de felicidade, assim Tipo, ontem eu entrei em cal Com o Facundo, né? Com o Nau Hidã E foi a primeira vez Que eu falei com ele, assim Tipo, de falar de voz, né? Depois que ele entrou Depois que ele foi pro Mundial E, tipo, eu fui falar parabéns E o Jacques, tipo Meio que comecei a chorar Porque eu fiquei muito feliz Tipo, eu tô muito feliz por ele Sou muito tonta Mais tudinhos Sempre bom Esse jogo não vai travar, né? Tá bom É bom Acho que eu vou pegar amálgama Por ser um deck de nisófina A famosa empatia Sim Nayar é uma pessoa sensível Eu sou muito pisciana Muito pisciana Nayar, se nos deram uma De Profeta do Passado O famoso Sei o que fazer Porque já viu O que aconteceu A melhor play ali Era usar a 4 manas Matar os 5 de ataque Aceitar os bichinhos pequenos Ah, claro Sim, sim Sim, tipo Com certeza Era ter feito isso Mas, né? Já não havia mais tempo Eu posso queimar uma carta dele E vamos Eu não quero pegar o acólito Porque senão ele rouba Meu seteque Não quero continuar Graus Porque nem Desculpa de Mutanos Que é a carta mais Inútil Em tempo Assim Poderia ter sido melhor, né? Mas tá bom Dá pra reclamar Eu sou uma pedra De sentimentos Mas sozinho Vendo filme Eu choro Por qualquer coisa Boa tarde, Gui Como que você tá? Não estou bem Tava falando para eles Que eu sou uma pessoa Muito sensível Eu choro por tudo E por nada Pode ser sentimentos Mas tem filme Se você não chora Você não é humano Tipo Marley e eu Eu nunca assisti Marley e eu Porque eu sei que é muito triste Eu não gosto De ver essas coisas Tipo Seriado de drama Eu amo É meu gênero preferido Inclusive Mas E se Eu matar os dois aqui Fazer Residência Nisso É muito ruim Não tem porque Fazer Residência Nisso, né? Não faz sentido Nenhum Já morreu dele As alunas Corpo e Minha artesã Acho que a gente Brinca disso aqui Né, Mel? Tá bom Tá bom Eu chorei até no final Da trilogia Do Senhor dos Anéis Na verdade Eu acho Marley E eu muito feliz O cachorro Mó de gente velho Com uma família Que amou ele demais Qual final Poderia ter sido Mais feliz Para o cachorro Então O cara Tá comprando Não posso fazer Mutano Ele pode fazer O Mutano Dele E matar Meu elemental Ou xirela Mas acho que Eu não me importo Tanto Eu posso pegar O Mutano Dele também Gosto, né? Tipo Counter Eu, cara Com todas As jogadas Todos os turnos Tóxica Tchau